TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Todimo, a gente nasceu para construir. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Sofá Inbox. Esse é meu sofá. Olá, muito bom dia. Sexta-feira, 28 de abril de 2022. Mês de abril, acabou-se. Para muita gente, o mês foi assim, um estalar de dedos. Para outros, o tempo passou normalmente. O importante é que você está aqui comigo na sua TVCHD, canal 13.1. Estamos ao vivo também na Cultura FM. Muito obrigado por você que está sintonizado aí no rádio, as ondas sonoras da Cultura FM. E é claro, na rede social facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnews.ms. Você pode participar, tá? Deve participar. Mandando um alô, mandando um oi, enfim, fique à vontade e não esqueça de dizer o seu bairro, não. Olha o nosso WhatsApp na tela aí. 992-34-45-39. Hã? Já sabe, né? Vamos aos destaques do programa de hoje? Bom, o poliesportivo Eduardo Milanes, instalado na Circular da Lagoa, cedia nesta sexta-feira o Festival Lutas pela Paz. Começa hoje no Balneário Municipal, hã? O Festival da Pesca. E tem show no Jades e Jadson. Olha só que oportunidade. A Suzano e o Senai prorrogam o prazo de inscrições de curso para pessoas com deficiência aqui em Três Lagos. Tem isso? Tem muito mais? E é claro, tem ela. Bom dia, Mari! Olá, Israel! Muito bom dia! Olha só, Israel, na próxima sexta-feira, uma hora dessa, a gente já vai estar conhecendo o grande vencedor do carro zero quilômetro. E é isso aí, viu? Promoção e explosão de prêmios. E então, no TVC Agora de hoje, você vai ver também. E vamos saber também a previsão do tempo para este final de semana e da frente fria que chega até Mato Grosso do Sul na primeira semana de maio. A Polícia Militar realiza curso de capacitação e operação com drones. E a partir do dia 1º de maio, começa a valer o calendário de licenciamento 2022 para veículos com placas final 1 e 2. TVC Agora, dessa sexta-feira, está no ar. Está no ar pela TVCHD e pela Cultura FM. TVC Agora! TVC Agora! Bom dia novamente, agradeço a sua audiência, o seu Israel Espíndola. Que bom que você está aqui comigo. O primeiro bloco, a gente sempre fala do setor policial. E a Polícia Militar fechou mais, mais uma boca de fumo. Ainda prendeu um homem por tráfico de drogas nesta quinta-feira, né? Após várias denúncias anônimas, de que berruguinha, como é conhecido o traficante, que já foi condenado, veja só, quatro vezes por tráfico, estava cumprindo pena em regime aberto, voltou aí o sistema prisional. Que coisa, hein? Alfredo Neto. Berruga, isso. Não é berruga, não. Berruga. É o apelido de um homem que já tem quatro condenações por tráfico de drogas e foi preso na tarde de ontem pela Polícia Militar, ali no bairro Guanabara. Após denúncias anônimas, no telefone 190, de que uma casa serviria como ponto de venda de entorpecentes, a Polícia Militar foi até o local averiguar. Quatro policiais, na viatura, avistaram o suspeito, conhecido como berruga, na frente da casa, e um homem de bicicleta, que saiu de bicicleta correndo ao ver a polícia se aproximar. Berruga foi abordado por dois policiais e outros dois foram na viatura atrás do rapaz de bicicleta para ver se tinha algo de ilícito com ele, drogas, armas. Berruga disse que na casa não haveria drogas e que a denúncia de tráfico de drogas no local seria uma mentira e ele autorizou os policiais a fazerem uma busca na casa. Como a viatura não estava na frente e o portão ficou fechado enquanto os policiais faziam uma busca no imóvel, uma pessoa chegou na residência e bateu no portão. O policial do lado de dentro, sem se identificar, perguntou quem era e o que queria. O rapaz do lado de fora disse que queria duas paradinhas de crack e passou duas notas de R$ 10 por debaixo do portão. O portão foi aberto e o policial militar pediu para que o homem adentrasse a residência e fizesse parte da abordagem. Durante as buscas, os policiais encontraram dentro de uma caixa d'água desativada um copo de isopor com aproximadamente 40 papelotes de entorpecentes, 40 papelotes de crack e uma porção grande que renderia mais 40 porções. O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas. Ele que cumpria pena de tráfico de drogas em regime aberto acabou retornando para o sistema prisional, aonde vai cumprir mais uma pena de tráfico de drogas e, é claro, perdeu o benefício do semiaberto que ele tinha. O homem que havia deixado a residência não foi localizado pelos policiais militares porque acabou adentrando aquela região conhecida como invasão e lá ficou difícil ser localizado. Mas os policiais acreditam que ele teria comprado crack com berruga e fugido ao ver a polícia militar. Berruga foi levado para a DEPAC, autuada em flagrante e, nesse momento, já está no sistema prisional. Parabéns aos policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar que faz esse trabalho belíssimo aqui na nossa cidade. Agora, que situação, né? Depois a gente fica pensando e refletindo no sistema que opera o Brasil. O cara já tinha visto o preso quatro vezes. E ainda estava na rua, ativando ali a boca de fumo, o empreendimento do mal. O empreendimento do mal. Que barbaridade, hein? Parabéns à Polícia Militar aqui de Três Lagoas que vem fazendo um belíssimo trabalho. Mudar de assunto porque ela está chegando com uma ó, que dica. Faltam sete dias. Mari, é isso mesmo, não é? É isso mesmo, Israel. A promoção e explosão de prêmios está na reta final. Faltam poucos dias para você concorrer a um carro zero quilômetro. Isso mesmo, gente. Você pode levar para a sua casa um Renault Kwid novinho. Basta comprar nas lojas participantes, preencher o seu cupom e pronto, já está concorrendo. Junto com a gente, temos... Olho Vivo Vistoria, Sorveteria Gela Boca, Canário Brasil, Supermercado São Francisco, Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva, Stop Car, Funerária Pax Fida, GSM Materiais de Construção, LRG Construtora. E olha só, o sorteio será no dia 6 de maio, ao vivo, aqui pela sua TVCHD. Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. É com você, Israel. Caramba, está chegando a hora. Meu Deus do céu. Sexta-feira que vem, uma hora dessa, a gente já está na expectativa para conhecer o sortudo ou a sortuda. Então, você que está me assistindo, ainda há tempo, basta comprar, tem produtos, tem serviços, uma gama de lojas parceiras da nossa promoção. Enfim, não dá para você ficar de fora. Um abraço para todo empresário, todo comerciante que apoiou aí essa promoção que fez centenas de pessoas felizes premiando com o prêmio. Está certo? Os prêmios maravilhosos dessa promoção, explosão de prêmios. Olha só, nesta quinta e sexta-feira, a Polícia Militar, em parceria com outros órgãos de segurança, estão realizando um curso de capacitação para o manuseio de drones. Quem esteve lá foi o Rodrigo Lucas. Com o objetivo de especializar os policiais para o auxílio do trabalho no dia a dia, é que o Segundo Comando de Policiamento de Área 2 está realizando nesta quinta e sexta-feira um curso de capacitação para o manuseio de drones. Entre as forças que integram o curso estão a Polícia Militar, Polícia Penal e Exército Brasileiro. De acordo com o comandante do CPA 2, Coronel Gil Alexandre, trata-se de uma ferramenta a mais para que os policiais estejam preparados em casos de operações e, principalmente, quando há necessidade de utilização de drones. Essa é uma ferramenta a mais com que nós vamos especializar os policiais e militares para o nosso serviço dentro da segurança pública. O objetivo principal é buscar esses homens, especializá-los para uma futura operação. O curso é fruto de uma parceria entre o Conselho Comunitário de Segurança, o Sindicato Rural de Três Lagoas e também às forças policiais. Entre as aulas, práticas e teóricas, os alunos aprenderão o manuseio e também as funções do aparelho que serão empregadas para auxiliar o trabalho das forças policiais em toda a região. De acordo com o presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Três Lagoas, Eurídez de Freitas, esta é a segunda edição do curso e, para este ano, a expectativa é formar aproximadamente 50 profissionais. Então, essa iniciativa, ela aconteceu o ano passado, que o Sindicato Rural estava trazendo para o pessoal que trabalha na área rural, com gado, lavoura. E, como eu, presidente do Conselho Comunitário de Segurança, eu tive interesse, aí nós fizemos uma parceria, o Conselho Comunitário de Segurança, Sindicato Rural, e trouxemos para essas forças policiais. E o ano passado, nós qualificamos mais ou menos umas 30 pessoas. Esse ano, eu calculo que vai ser mais, talvez umas 50 pessoas, todos ligados à segurança de Três Lagoas e região. Nesta semana, a utilização de drones pela polícia militar foi fundamental para a prisão de um homem acusado de tentar matar a sua ex-esposa com uma faca em Chapadão do Sul. Ele havia fugido para uma área de mata fechada e o drone foi essencial na busca pelo suspeito. Segundo o diretor da penitenciária de Três Lagoas, Raul Augusto, com o aumento de ilícitos utilizando drones nas unidades penais no Mato Grosso do Sul, também é importante que o policial penal esteja preparado para intervir e também utilizar o equipamento para monitorar e coibir as atividades suspeitas para que não sejam realizadas no entorno dos presídios. Com a capacitação dos novos policiais penais, a gente percebe que esse tipo de formação profissional é muito importante. O que a gente consegue verificar é que vem, ao longo dos tempos, sendo coibido o arremesso de drogas através desses equipamentos de tecnologia, que são os drones. Então, com a possibilidade de a gente fazer esse curso, os nossos policiais penais, eles conseguem identificar melhor esse tipo de equipamento e também coibir que novas alternativas de arremesso de materiais ilícitos consigam adentrar no interior de estabelecimentos prisionais. Está chegando o dia das mães e o lugar certo para comprar o presente é na Giga, porque toda mãe adora ganhar presentes da Giga. Lá tem presentes para a mãe, para a sogra, para a tia, a madrinha ou a avó, que é como uma mãe para você. Porque a Giga tem o melhor preço e as melhores opções. Confira o especial dia das mães Giga. Caneca de porcelana tema das mães, só R$ 8,99. Quadro caixote com moldura de 60 por 90, R$ 59,99. Espelho com moldura de 60 por 1,60, R$ 159,99. A Giga parcela a sua compra em 12 vezes, sem nada de juros. A Giga, a gigante do seu lar. Sabe onde ela fica? Na rua Doutor Munitomé, número 451. Doutor Munitomé, 451, bem no centro de Três Lagoas. Antes de ir, antes de chamar aí a próxima atração, deixa eu mandar um bom dia para a Lívia Caroline. Bom dia. A Maria Aparecida, o Ribamar Leite, lá do Jardim Alvorada, que está ligadinho no TVC agora. A minha amiga Jaqueline Lopes já mandou um bom dia especial para o Israel. Bom dia, Mari. cestou. Jaqueline, cestou, mas a conta está a zero. A Mari está feliz. Ela já sabe, né? Bom, o neto da TOC também está aqui comigo. A Maria Terto, o Gabriel Maurício, a Edna, a Márcia Leituga, a Magda Dourado e o Wellington Ricardo também está mandando um bom dia. Obrigado pela sua sintonia. Ó, no próximo bloco, vamos conferir aí aquele projeto Lutas pela Paz, que está acontecendo lá no Ginásio da Lagoa. Sai daí, não. ETC Adora No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Sofá in Box, a maior loja de sofás da região, diretamente da fábrica para a sua casa. São mais de 150 modelos de sofás, retratos e reclináveis, poltronas e puffs, com design, conforto e tecnologia em uma enorme variedade de cores, produtos à pronta entrega, com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros do cartão. Venha conferir, são mais de 25 lojas espalhadas pelo Brasil. Sofá in Box, esse é o meu sofá. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato irreclinável de assento e encosto de R$ 3,740, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova, mal de 18 litros, a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros, a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos Coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Agora a Renault ficou suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do Estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! De volta com o TVC desta sexta-feira, imagens da rua Yamaguchi-Kanquite e Três Lagoas, hein? E o seu clima peculiar. 32 graus desta sexta-feira. Calor, tá calor pra você? Rapaz do céu, hein? O calorão em pleno outono. A gente com os terremômetros ainda do verão. E por falar em tempo e temperatura, vamos saber como é que fica a previsão do tempo pra hoje aqui em Três Lagoas. Rapaz, tem atração musical aqui na nossa cidade. Será que vai chover? Vai atrapalhar os planos aí do pessoal que vai pra pesca? Vamos conferir agora. Nesta sexta-feira, a previsão é de tempo firme com poucas nuvens em Mato Grosso do Sul. O calor continua forte por conta de um sistema de alta pressão que segue atuando sobre o Estado, favorecendo o tempo quente e seco. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. E o mês de maio começa no domingo e com este novo mês haverá mudanças no clima, pelo menos é o que está prevendo os boletins meteorológicos, porque uma frente fria se aproxima e os termômetros devem registrar baixas temperaturas. Confira! Nesses últimos dias de abril, os termômetros registraram altas temperaturas em Três Lagoas, na casa dos 30 graus e teve dias que registrou 35 graus. E isso porque estamos em pleno outono. E de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Sentec, esse clima de verão, fora de época, é devido a um sistema de alta pressão. Mas, esse cenário deve mudar na próxima semana, como explica o meteorologista Natálio Abrão. Uma massa de ar quente e seca domina todo o centro-oeste. O Mato Grosso do Sul está sob a influência de altas temperaturas e umidade relativa baixa, fazendo com que, em alguns momentos, essa umidade entre em situação de alerta e, possivelmente, até em situações de emergência. A tendência é que esta massa de ar quente persista em função de um bloqueio atmosférico que impede o avanço das frentes frias no sul do país. teremos uma mudança muito significativa entre os dias 3 e 4 de maio, com uma frente fria trazendo mudanças, aumento de nuvens, pancadas de chuvas em pontos isolados, rajadas de ventos e, possivelmente, nevoeiros entre 4 e 5 de maio. Após a passagem desta frente fria, teremos uma queda acentuada na temperatura, fazendo com que tenhamos a primeira massa de ar polar significativa com quedas substanciais nas temperaturas no centro-sul do estado. E se essa previsão se confirmar na quarta-feira da semana que vem, aqui em Três Lagoas, a mínima será de 17 graus. Na quinta-feira, a temperatura cai mais um pouco, 15 graus. E a máxima será de 29 graus. Ainda, segundo os mapas meteorológicos, a mudança climática em Três Lagoas começa na próxima segunda-feira, quando há previsão de chuva. Nas ruas de Três Lagoas, a população aguarda, mas desconfiada com essa frente fria. Acredita que essa frente fria vai derrubar os termos para a semana que vem aqui em Três Lagoas? Eu acredito. Está precisando? Está precisando. Vai chegar, mas eu prefiro o calor. Para mim, que eu tenho problema de saúde, para mim, calor é o melhor. Acho que não, hein? Que até agora não chegou, eu estou esperando isso faz semana. Então, para este final de semana, não tem previsão de chuva, o pessoal da pesca pode ficar tranquilo, pode pescar. Hoje, amanhã, já está acontecendo, inclusive, o pessoal já está nos rios aí, pescando. Tem evento cultural aqui em Três Lagoas, show do Jades e Jadson. Podem ficar tranquilos, que vai ser aquele clima de verão, chuva mesmo, só na segunda-feira. e eu estou duvidando, hein, rapaz? Eu não sei não, essa chuva aí não está com cara de que vai chegar, não. Agora, o que vai chegar mesmo é o prêmio da MSCAP Região, que é um título de capitalização, onde você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. A renda é revertida para o tratamento das pessoas que utilizam o Hospital do Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar e muito! Essa semana, por apenas R$ 5,00, você tem a chance de ganhar um Creta Action, quatro portas Flex, automático, no quarto sorteio. E mais três prêmios de R$ 5.000, cada. O MSCAP é regional e por isso é muito mais fácil de ganhar. Agora você acompanha o sorteio ao vivo no domingo às 9 horas da manhã aqui na sua TVCHD canal 13.1. Então, já sabe, né? Domingão, 9 da manhã, ó, a cartela da MSCAP, caneta na mão e prestar atenção. Neste domingo, no primeiro, segundo e terceiro prêmio, o sorteio você concorre a prêmios de R$ 5.000 em cada um. No quarto e último, você vai concorrer aí um carro zero quilômetro em Creta Action, quatro portas, Flex automático. E lembrando que por apenas R$ 5,00, você concorre com a dupla chance. Acompanhe ao vivo aqui na sua TVCHD todos os domingos às 9 horas. Compre e concorra MSCAP Região. Até domingo. Boa sorte. Olha só, o maior torneio de pesca de Mato Grosso do Sul começa hoje e diversos competidores já estão em Três Lagoas. O torneio de pesca também traz as suas atrações culturais. Toda a bacia do Rio Paraná e Rio Sucuriú será o palco do maior torneio de pesca do Mato Grosso do Sul. O Festival da Pesca começa nesta sexta-feira e atraiu participantes de diversas regiões do Brasil para Três Lagoas. O presidente da Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas Júlio Roberto fala do torneio de pesca e da programação para esta sexta e sábado e o total de equipes escritas. Até o momento nós temos escritos 318 embarcações equipes são duplas e trios então aí algo próximo de 900, 800 a 900 competidores. Os pescadores já estão indo no rio mapeando o rio vendo onde é que vai pescar que isca que vai usar é assim a coisa. Além do torneio de pesca uma mega estrutura foi montado para que você possa usufruir como praça da alimentação a área de preigraude e além de tudo isso tem show do Jades e Jadson na noite desta sexta-feira. Lembrando que a entrada é de grátis mas você pode ajudar o Hospital Auxiliadora doendo um quilo de alimento não perecível. A gente está aqui já desde sábado trabalhando na montagem aqui da festa para proporcionar todos que vêm aqui a população local os competidores as pessoas que vêm visitar um local agradável para as pessoas se divertirem aqui com a gente. Com mais visitantes em Três Lagoas para participarem do Festival da Pesca a economia também fica aquecida com ocupação de hotéis restaurantes e postos de combustíveis. Esse evento é de grande magnitude é um evento praticamente um dos maiores do Brasil em termos de impacto financeiro só na gastronomia aqui dentro do parque do evento nós estamos falando de um movimento de quase meio milhão de reais e nós estamos falando dentro da hotelaria em Três Lagoas mais 400 a 500 mil reais também então nós estamos falando só do setor gastronômico hoteleiro um milhão de reais então isso é o impacto de SS diretamente no município e também geração de emprego quantos empregos são gerados aqui durante 5, 6 dias de organização do evento então realmente a PTL está de parabéns que aconteça um evento desse a cada mês que cada setor faça um evento desse então realmente nossa cidade merece eventos assim e com a beleza que nós temos natural então realmente nós temos que aproveitar e como merece Três Lagoas merece muitas atrações esportivas atrações culturais porque isso atrai mais pessoas para a nossa cidade e claro gera emprego e a economia fica aquecida de Três Lagoas vamos para Paranaíba com Alex Santos que traz mais informações do Boletim Covid Olá, bom dia Israel bom dia a você também que acompanha o TVC Agora e dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde divulgados nesta semana apontam que 47 pessoas testaram positivo para a Covid-19 de 19 a 26 de abril de 2022 aqui em Paranaíba no estado são 888 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 no período no período de uma semana Mato Grosso do Sul também registrou sete mortes pelo vírus o que dá uma média de uma morte por dia pela doença as vítimas eram de Campo Grande Ponta Porã Caracol Alcinópolis e Costa Rica elas tinham idades entre 53 e 79 anos e três não apresentavam comorbidades Boletins epidemiológicos com informações oficiais da Covid-19 não são mais divulgados diariamente e sim semanalmente no caso toda terça-feira de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde a melhora da pandemia redução do número de testes positivos internações e óbitos por Covid-19 propiciou o fim da divulgação dos boletins diários pelo estado há atualmente 23 pessoas internadas por Covid-19 nos hospitais do estado sendo 17 em leitos clínicos e seis em leitos de unidade de terapia intensiva além disso há 1.629 pessoas em isolamento domiciliar assintomáticas ou com sintomas leves desde o início da pandemia Mato Grosso do Sul soma 528.490 casos confirmados de Covid-19 e 10.528 mortes pela doença muito obrigado aí o Alex Santos trazendo a informação direto de Paranaíba porque agora rapaz ontem à tarde eu tive uma decepção muito grande e eu gostaria que essa pessoa me explicasse o débito de um valor eu nem vou falar não vou falar mais de 500 reais no cartão de crédito e é na pancada eu falei pra você passar e acertar você não foi eu comprei além da jaqueta eu comprei mais coisas bom dia bom dia amigo Mari Verdun está aqui pra falar do desafio Honda Moto 3 Israel foi quarta e última rodada não eu também tô triste também tô triste mas olha o povo tá vendo que é a quarta e última rodada que tá mandando uma selfie que eu tô recebendo aqui a minha foi validada não não eu sei você tem razão mas não foi eu fiz a minha selfie eu preenchi o cadastro é rápido é intuitivo é super não foi menos de 10 segundos eu preenchi meu nome é tudo certinho tá vamos supor que você então participe você é o sorteado se eu te ligar você vai vou atender além de atender eu ainda vou vou até falar pra minha chefe pra não na quarta-feira não vou poder participar do TVC agora porque eu fui escalado para a promoção Honda Moto 3 ah sim não ótimo aí você pergunta oi seu nome Israel Espindola oi Israel oi Israel tudo bem Mari Verdun aqui do TVC Israel Espindola Vila Nova muita fé eu vou ganhar eu tô ligando só pra confirmar com você amanhã na Honda Moto 3 11 da manhã eu vou ganhar você vai poder ir? vou estarei lá bora de foto bora de foto Israel quem é? começando por algumas fotinhas de ontem que não deu tempo ontem? isso da gente mostrar então vou vamos na camura acelera a japonesa olha essa aqui é a Thalita ela mora lá no Jardim das Violetas e ela mandou quero participar do desafio Honda Thalita beijo preenche o link ó esse daqui ah esse aqui é o Elton ele participou do desafio Honda e mandou continuou mandando a selfie um abraço pra você ai meu Deus do céu pode deixar essa foto aqui o programa inteiro gente que coisa mais linda olha só que fofura né olha tá assim um recadinho olá sou Chiara e essa é minha irmã de 3 meses e 8 dias o nome dela é Maria Luisa bom dia a todos bom dia Chiara para Maria Luisa então um beijo nessa princesa que coisa mais linda 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 ó essa foto aqui me mandou ontem ficou muito legal né ela tinha me mandado ontem um dois uma duas e a Maria José Maria José beijo beijo ela é lá do Ipacaraí ela agradeceu viu adorei ver me ver junto com vocês ó eu também adorei sempre adoro ver vocês ó essa daqui ó bom dia eu sou a Tatiane do Chácara Imperial e quero participar da promoção ô Tatiane mas manda aqui pra mim o nome dessa garotada toda que tá aqui na frente da TV você não mandou o nome da garotada? um beijo pra você simples preencha aí o link olha essa daqui é a Ana Clara ela mandou assim quero ganhar os 300 reais sou do bairro Paranapungá e amo muito vocês meu nome é Ana Clara obrigado obrigado pelo carinho um beijo pra você Ana Clara olha e esse aqui é o flamenguista é ele é flamenguista né podia ser corintiano mas tudo bem é o Ribamar lá do Jardim Alvorada e ele tava nos ouvindo pela cultura FM viu um abraço pra você Ribamar ó torcida hein toda vez que chega uma selfie diferente né tá ouvindo a cultura mas é válido claro que é válido se você tá aí no radinho no carro no Uber no busão no caminhão ou em casa só fazer a selfie e mandar e não esquece de preencher hein a última rodada do nosso Game Desafio Honda isso mesmo quero mandar um abraço a todos que estão participando mas falando em abraço quero mandar um abraço pro seu Adão Boni o nosso locutor lá da cultura FM que está todos os dias me acompanhando e acompanhando você aqui no TVC agora ó valeu Adão um abraço pra você bom no próximo blog a gente vai falar aí de lutas pela vida este projeto que está levando o esporte lá no ginásio da Lagoa continue comigo sai daí não só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo só eu que recebo o cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona só eu que quando tô numa reunião de negócios pensam que eu tô num encontro não é só você conheça o Sebrae Delas um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios Sebrae Delas fecha Nesto Dimo as melhores ofertas pra você só até sábado piso 58x58 extra 29,90 torneira Deca lavatório 238,90 chuveiro Lorenzetti Lauren Shower 99,90 caixa d'água mil litros 369,90 vitro MGM branco 399,90 compre até 10 vezes sem juros no cartão do Dimo fecha Nesto Dimo Estamos aqui na Estrela Casa Decor uma loja linda pra você olha só que loja bonita loja ampla cheia de promoções olha só que maravilha duas poltronas por apenas mil e quinhentos reais é isso mesmo que você tá ouvindo eu tô aqui com o Júnior que vai falar sobre muito mais promoção pra você não é mesmo Júnior? isso mesmo Tati bem-vinda a Estrela Casa Decor bem-vindo telespectador da TVC isso mesmo Tati esse sofá também de 2,5 metros retrato e reclinável de assento e encosto de 3,740 ele tá por apenas 2.580 reais e pra você telespectador da TVC eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão Tati maravilha então você viu aí que você que tá assistindo aí o TVC Shop corre pra cá vem pra Estrela Decor segue o pessoal nesse QR Code que tá aparecendo pra você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções isso mesmo Tati e a loja está localizada na rua João Silva 929 e você telespectador da TVC tá esperando o que? corra vem ser estrela você também a promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo é a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores látex renova mal de 18 litros a partir de 429,90 esmalte coralite 3,6 litros a partir de 124,90 e ainda tem um prêmio incrível a cada mil reais em compras em produtos coral concorra a uma moto zero quilômetro unidades em Três Lagoas Chapadão do Sul e Dourados Casa das Cores Casa com você especial dia das mães Giga o presente que sua mãe vai amar está aqui jarra elétrica inox de 1 litro e 800 só R$ 89,99 baleiro de vidro só R$ 59,99 caixa organizadora grande Ratan só R$ 29,99 a Giga ainda parcela suas compras em 12 meses nos cartões sem nada de juros especial dia das mães Giga Giga a gigante do celular ETC agora de volta então com o seu TVC dessa sexta-feira deixa eu mandar um abraço para o Ribamar é o Ribamar Leite né que mandou a selfie dele ô Mário Verdam é então tá aqui bom dia amigo aqui no bairro Jardim Alvorada ligado nas notícias do TVC agora valeu Ribamar obrigado tá e também para a Leisiane Lima também que está aqui na Cultura TBC acompanhando também aqui ó pela rede social Facebook deixa eu colocar aqui o celular porque agora nós eu venho chamando a sua atenção sobre aí lutas pela paz hoje o poliesportivo Eduardo Milanes né mais conhecido como ginásio da Lagoa que está situado na circular da Lagoa cedia o festival lutas pela paz o evento esportivo é aberto para crianças e adolescentes e tem entrada franca ó de manhã e tem a tarde hein a repórter Tati Simon passou por lá e tem mais informações o centro de referência esportiva e educacional de Três Lagoas realiza nesta sexta-feira o festival lutas pela paz e isso está ocorrendo aqui no centro poliesportivo da Lagoa eu vou conversar com a Deise Camargo que é professora e está acompanhando os alunos aqui Deise obrigada por falar comigo qual que é o objetivo desse evento hoje? o objetivo é a gente promover o conhecimento e a diversidade de todos os esportes ligados a lutas pelas paz aí como a gente pode ver a gente teve a apresentação inicial da capoeira a gente está tendo agora o circuito de jiu-jitsu depois teremos o circuito de esgrima e depois o circuito de judô para promover o desenvolvimento o conhecimento todo da população traslagoense Odeise a gente sabe que isso começou de manhã está rolando aqui e se estende no período da tarde também? Isso no período da tarde a partir das 14 horas estaremos novamente aqui com o mesmo circuito apresentado para toda a população quem quiser e tiver conhecimento pode ficar à vontade pode vir aqui conhecer e falar conosco também Quem quiser vir só para acompanhar só para assistir pode só chegar precisa fazer alguma inscrição antes? Não, pode só chegar o evento é gratuito e quem quiser participar a gente tem o WhatsApp que depois eu vou passar aqui para vocês para vocês poderem fazer uma pré-inscrição para vocês poderem participar hoje é aberto ao público mas o projeto a gente desenvolve durante a semana aqui no Polo Esportivo nos dois períodos matutino e vespertino a partir das 8 horas da manhã até as 11 e a tarde a partir das 13h30 até as 17h a faixa etária que compreende é a partir dos 4 anos até os 18h então a gente tem todas essas modalidades de esportes apresentadas aqui para a população de Três Lagoas Então quem de casa estiver acompanhando agora esse nosso bate-papo e quiser participar porque é um atleta da modalidade é só se inscrever que consegue participar do festival? Consegue inclusive hoje consegue vir se quiser vir também chegar e falar olha a gente está aqui eu sou atleta da cidade gostaria de participar do circuito vai ser um prazer E quem tem interesse em participar dos esportes aqui na Lagoa é só chegar durante a semana e manifestar esse interesse? Isso, pode chegar a gente fica aberto aqui igual eu já disse das 8h às 11h pode vir aqui na secretaria fazer inscrição normalmente vocês vão falar com a Letícia faz essa inscrição e começa a participar nós temos 32 modalidades aqui do circuito desse ano aqui no Centro de Referência Esportiva Educacional de Três Lagoas Tá certo, Deise agradeço pelas suas informações e eu quero complementar a informação da Deise para o pessoal de casa ou WhatsApp quem quiser mandar um WhatsApp quiser ligar para não perder viagem o contato é o 679-9866-6357 manda um WhatsApp liga mas se quiser também é só chegar as portas estão abertas porque o evento é de graça entrada franca e fica até às 5h da tarde dessa sexta-feira volto contigo aos estúdios Obrigado Tati Simão agora o recado é para você isso mesmo já pensou você de casa renovada e uma moto uma motocicleta nova na garagem uma oportunidade dessa só tem na promoção 25 anos de cores na sua casa a Casa das Cores preparou ofertas imperdíveis para você que está construindo ou reformando e ainda quer ganhar um prêmio incrível ouve só a cada mil reais em compras e produtos coral você concorre a uma moto zero quilômetro ficou interessado né eu sei que ficou então fica ligado nessas ofertas imbatíveis latex renova balde 18 litros a partir de 429 reais e 90 centavos esmalte coralite galão de 3 e 600 a partir de 124 reais e 90 centavos latex decora mate lata 18 litros a partir de 479 reais e 90 centavos tinta piso coral lata 18 litros a partir de 304 reais e 90 só na Casa das Cores você encontra os melhores produtos para a sua obra e ainda meu amigo concorre a uma moto zero quilômetro não fique de fora dessa vai até a loja na Avenida Capitão Olinto Mancini número 65 e aproveite as ofertas da promoção 25 anos de cores na sua casa Casa das Cores Casa com você e olha só essa oportunidade preste bem atenção a Suzano e o Senai prorrogaram o prazo de inscrições do curso para pessoas com deficiência aqui em Três Lagoas as informações com a nossa repórter Glória Maria Bom dia Israel bom dia a todos nossos amigos do TVC Agora a Suzano prorrogou até o dia 9 de maio o prazo das inscrições do curso de auxiliar de produção de celulose exclusivo para pessoas com deficiência em Três Lagoas são 16 vagas disponíveis a qualificação faz parte do programa desenvolvido em parceria com o Senai e o objetivo é de promover a inclusão de pessoas com deficiência no setor da celulose aqui em Mato Grosso do Sul para participar do processo seletivo é necessário atender alguns pré-requisitos ser PCD ter 18 anos ou mais ter ensino médio completo e disponibilidade para estudar no período vespertino também é necessário morar no município de Três Lagoas o prazo para se inscrever no curso encerra no dia 9 pelo site da FIEMES após a conclusão do curso todas as pessoas certificadas poderão participar de futuros processos seletivos da Suzano de acordo com a disponibilidade de vagas ofertadas pela companhia é com você Israel obrigado Glória o Ministério do Trabalho e Previdência abriu pela primeira vez um canal que recebe pedidos de recursos administrativos que trabalhadores que não foram habilitados a receber o abono salarial do PIS do PASEP em 2022 mas entende que tem direito ao benefício a repórter Tati Simon tem os detalhes trabalhadores que não foram habilitados para receber o abono salarial do PIS PASEP e que discordam porque entendem que possuem sim o direito ao benefício podem entrar com recurso administrativo foi justamente para atender a essa população que o Ministério do Trabalho e Previdência abriu um canal online conforme explica a advogada trabalhista Esther Pereira primeiramente ele deve averiguar se ele já recebeu ou não porque o PIS como nós sabemos é pela Caixa Econômica e o PASEP pelo Banco do Brasil geralmente quem é correntista ou tem conta poupança nesses bancos já é depositado automaticamente então às vezes ele verificou o extrato e não conferiu então ele pode estar também ligando no 158 pela Caixa Econômica para quem é do PIS liga no 158 entra na carteira digital de trabalho que é o aplicativo no Caixa Tem o Caixa Trabalhador então nós temos várias formas dele estar pesquisando primeiro se assegurando de que realmente não recebeu o PASEP ele pode estar ligando no 0800 729 0001 que é o atendimento do Banco do Brasil ou pelo site então ali ele conferindo e vendo que realmente não recebeu que não saiu mas que ele garante que ele preenche os requisitos do ano base de 2020 que nós estamos recebendo nesse ano 2020 ele tem que enviar um e-mail para trabalhador.ms arrobaeconomia.gov.br nesse e-mail ele tem que mandar o nome completo data de nascimento o número do PIS ou do PASEP e tem que mandar documentos que comprovem que na época do ano base ele preenche os requisitos para estar recebendo O governo estima que em cerca de 45 dias é o prazo para analisar e responder os questionamentos enviados Os pagamentos do PIS e do PASEP começaram em fevereiro e os beneficiários têm até 29 de dezembro para retirar o dinheiro do banco mas e se esse trabalhador esquecer e perder este prazo o que pode ocorrer? Saiu uma resolução em 2019 que diz que o trabalhador tem 5 anos para estar sacando tanto o PIS quanto o PASEP só que ele tem que ficar atento aos calendários ele não vai estar disponível esse dinheiro se esse dinheiro não foi direto de uma conta que ele tenha já nessas instituições e ele tenha que sacar porque tem muitos trabalhadores que vão ter que sacar vai ter que ir pessoalmente numa agência vai ter que usar o cartão cidadão ou o cartão social e então se ele perdeu esse prazo ele tem que esperar abrir o calendário novamente E no caso de falecimento como pode ser feito o saque do abono salarial deste trabalhador? O trabalhador que era por regime privado que é através do INSS ele vai que ele trabalhava numa empresa privada a família vai ao INSS pede um documento de dependência ou que eram as pessoas que ele declarava ou que comprova que são os herdeiros não precisa ter inventário pronto tá pra estar sacando se tiver inventário fica mais fácil né porque você não precisa desse documento porque é um ou outro ou uma ordem judicial que comprova quem são os herdeiros ou então uma declaração tipo um atestado de todos os dependentes dele desse falecido declarando ali quem são que não tem mais que não existem mais herdeiros que não existem que é só aqueles que estão elencados ali naquele documento e eles assinam requerendo junto ao Caixa Econômica ou ao Banco do Brasil com a certidão de óbito né claro do funcionário falecido um documento oficial com foto também o CPF tem direito ao abono salarial quem recebeu em média até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias no ano base de pagamento que é 2020 e quem não tem direito ao benefício são os trabalhadores rurais e urbanos empregados por pessoa física trabalhadores empregados por pessoa física equiparada à jurídica e empregados domésticos também não recebem com a grana extra já tem três lagoenses fazendo planos pagar a conta muita conta atrasada mais ou menos tem uma né é o que você ia fazer com essa grana aí comprar roupa o valor do abono salarial pode chegar ao valor de até um salário mínimo de acordo com a quantidade de meses trabalhados só recebe o valor total quem trabalhou os 12 meses do ano base de 2020 tá certo Tati só vou dar um recado pra você tá esse abono quando vem pagar a conta não é fazer plano pagar a conta é praticamente quase que uma obrigação né é igual respirar você respira paga a conta respira paga a conta respira paga a conta quando sobra pra pagar se é que sobra aí você vai fazer uns planos né comprar arroz feijão enfim look aí ó quando você ouvir essas palavras é porque ela tá aqui antes de chamar a senhorita dona bonita paulina silvestre sandra martins sonido a maria a maria janete césar e césar e o wellington ricardo ô meu filho calma rcn esportes é daqui a pouco vai ter futebol domingo dos caras lá no bar do bar futebol do dia do trabalhador lá no campo do poeirão calma que no rcn esporte a gente vai falar tá apressadinho fi vamos vamos mas olha só antes de mostrar as fotinhas aqui eu quero mandar um abraço pra marisa verdã ah pra minha mãe sim um abraço um beijo mãe te amo Israel tava aqui como que é o nome da sua mãe mesmo eu vi a senhora no facebook um abraço mãe beijo ó Israel antes de mostrar as fotinhas eu quero ainda falar pro pessoal como que participa vai estar ligando a tv agora não sabe como que participa do desafio ronda não sabe ainda sexta-feira você está aí na sua casa certo no seu trabalho escutando a gente na cultura fm pega o seu celular tira uma selfie falando em selfie faz a pose aí porque a gente tem que fazer a pose pro pessoal fazer a selfie tira uma selfie aproveita agora na nossa pose e manda aqui no 992344539 já? eu já tô sorrindo já ah então tá peraí então 3, 2, 1 vai aê pronto tirado essa selfie manda aqui no 992344539 você vai receber um link automaticamente nesse link você preenche com seus dados pode confiar pode confiar é rápido fácil intuitivo pronto já está participando no dia hoje nós ah hoje nós temos 3 sorteados viu não sim não não você não vai deixar sim temos 3 sorteados 3 sorteados vamos ver a galera então que já está concorrendo bora olha lá olha esse daí é o João Batista da Conceição ele falou assim Mário não lembro de ter preenchido eu te mandei o link aí de novo viu te mandei o link então preenche meu Deus do céu João preenche pelo amor de Deus agora estamos aqui com o Lúcio o Lúcio o Fernando aê ô presta essa lupa aí pro pai que esse fim de semana tem ó esse fim de semana né Israel ó a gente saiu daqui vocês não vão ver o Israel nunca mais o que que é isso é vai sumir só vai voltar na segunda feira meu Deus com a maior cara tipo assim de já falei pra você do meu sonho então eu tô preocupada ai não credo gente vamos lá próximo aqui é o Thiago Queiroz Silveira lá do Novo Europa o Thiago eu moro por aí também um abraço pra você e pro nosso bairro Novo Europa a todos ó essa é a maravilhosa a Rosana do bairro Jardim Alvorada e ela fala quero participar do desafio Honda minha filha preenche e já tá tudo certo é só cruzar o dedo beijo pra você e toda a sua família obrigado por vocês estarem aí sempre acompanhando TVC agora quero mandar um beijo pra Isabelle Isabelle lá do Paranapungá sempre assistindo a gente Isa um beijo pra você volte meia eu tô passeando aí no Paranapungá se me encontrar pode me dar um oi Europa Paranapungá não a gente tem que andar em todos os cantos Jardim Maristela Novo Oeste a Mari esteve no Novo Oeste ninguém parou ela ninguém fez foto com ela todo mundo estava trabalhando e eu também estive aí ninguém parou eu parou no Maristela eu vi um help três pessoas pararam no Maristela eu vi um help três pessoas me pararam no Novo Oeste não vou perguntar três pessoas me pararam eu não vou perguntar pergunta sim você não vai aguentar quem te parou? três policiais militares é na feira é na feira no Novo Oeste aqui no Vila Nova também viu indo pra casa dele já parou você deve estar devendo né? tô nada certeza vamos para de gracinha tá não não tô não fica bagunçando o jornal do jogo sempre eu que bagunço é ao tempo ao tempo vai quero mandar um abraço aqui também pro Roberto ele que mora lá na Vila Piloto 5 Palmeirense Roberto Palmeirense ô Roberto dá isso pro Corinthians o Abel Ferreira tá fazendo um trabalho excepcional no Palmeiras que até a Mancha Verde ganhou no desfile de Carnaval parabéns a todos os palmeirense é verdade não tenho que reconhecer próximo próximo é Dona Joana Dark lá do Jardim Dourados Dona Joana estilosa demais beijou beijo coração pra ela também coração muito estilosa e é isso ó então assim no próximo bloco nós iremos sortear três pessoas então combinado? combinado três pessoas lembrando que é o último desafio Honda é a última série desse desafio então quarta-feira que vem você pode ser escalado a ganhar 300 reais se você não quer vá participe e faça a doação 150 pra mim 50 pra Mário e o resto fica pra você ah eu achei que você ia falar metade e metade já que ele não quer então tá bom a gente volta já só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? só eu que quando tô numa reunião de negócios pensam que eu tô no encontro não é só você conheça o Sebrae Delas um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios Sebrae Delas agora a Renault pintou as suas raízes em três vagões já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos solucionamos solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu reino promovemos mais de 600 encontros e sorrisos se é Guará Renault pode confiar Guará é Grupo Enzo o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul vem pra Guará você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate o que você compra com 5 reais olha eu não compro nenhum tilo de tomate vixe mas eu não comprei uma dúzia de ovos e você compra o que com 5 reais ah eu comprei o MSCAP dessa semana e posso ganhar um crédito a 0 quilômetro no Super Giro 20 prêmios de mil reais no primeiro segundo e terceiro sorteio 5 mil reais e no quarto sorteio um Creta 0 quilômetro MSCAP ajude e concorra especial dia das mães Giga o presente que sua mãe vai amar está aqui caneca de porcelana tema das mães só 8,99 quadro caixote com moldura de 60 por 90 só 59,99 espelho com moldura 60 por 160 centímetros por 159,99 a Giga ainda parcela suas compras em 12 meses nos cartões sem nada de juros especial dia das mães Giga a gigante do celular a promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo é a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da casa das cores látex renova mal de 18 litros a partir de 429,90 esmalte coralite 3,6 litros a partir de 124,90 e ainda tem um prêmio incrível a cada mil reais em compras em produtos coral concorra uma moto zero quilômetro unidades em Três Lagoas Chapadão do Sul e Dourados Casa das Cores Casa com você de volta com o TVC agora desta sexta-feira 32 graus já vimos a previsão do tempo não há chuva mas em compensação para a semana que vem há uma frente fria aí se aproximando de Mato Grosso do Sul inclusive na região sul aí os meteorologistas confirmam temperaturas bem abaixo em 5 graus na região sul do nosso estado para Três Lagoas 15 graus é a mínima na quinta-feira essas imagens são da rua professor João Tomes gente está chegando a hora faltam nossa 7 dias a promoção explosão de prêmios está na reta final e falta poucos dias para conhecer quem vai levar para casa um Renault Kwid zero quilômetro que carro fantástico para participar eu não acredito que você ainda não sabe mas tudo bem eu te explico basta comprar nas lojas dos participantes preencher o seu cupom e pronto já está concorrendo Steel Brasil é parceira poço de molas contra mão HDR solar energia elétrica espaço VIP Big Mart loja 1 e 2 Cicobi nosso Bela Vista Condomínio Residencial Autoescola Master sorteio dia 6 de maio ao vivo aqui na TVC eu a Mari o Fernando Moraes toda a diretoria estará aqui presente para fazer esse sorteio do carro do Renault Kwid mais uma promoção exclusiva do grupo RCN juntos a gente faz a diferença tá bom ó Domingão é 1º de maio é dia do trabalhador e presta atenção que começa a valer o calendário de licenciamento 2022 para veículos com final de placa 1 e 2 aqui do Mato Grosso do Sul confira o calendário completo na reportagem do Flávio Veras O valor do licenciamento é o mesmo para todos os tipos de veículos o valor cobrado será de 205 reais e 34 centavos segundo o Detran em Três Lagoas 18 mil proprietários deverão colocar o tributo em dia ainda conforme o órgão o licenciamento é uma autorização para que os veículos possam continuar a trafegar pelas ruas e estradas do estado seu porte é obrigatório e deverá ser apresentada a autoridade de trânsito sempre que solicitado desde o ano passado para a comodidade e segurança dos condutores o documento pode ser apresentado em seu formato digital pelo CDT carteira digital de trânsito o taxista Douglas Ferreira afirmou que apesar do acúmulo de contas do início do ano decidiu se antecipar e já fez a regularização do seu automóvel começo de ano como meu final 1 já é um pouco mais tem que se preparar porque vem várias coisas no começo do ano mas preparei sim que a gente tem todo o pedido de isenção antes IPVA com o governo para poder fazer licenciamento do veículo segundo a gerente regional do Detran de Mato Grosso do Sul Manuela Saab apesar da alta inflação e a crise financeira que o país atravessa devido a pandemia da Covid-19 os motoristas não estão deixando de regularizar seus veículos além disso ela ainda detalha algumas isenções que podem ser requeridas pelos proprietários ao contrário do que parece as pessoas estão mais preocupadas em deixar a documentação dos seus veículos em dia neste ano lembrando também que no início de 2022 nós tivemos a lei da anistia na qual beneficiou o proprietário de moto de até 162 cilindradas então vale ressaltar que essa lei ainda está em vigor então você que tem uma moto de até 162 cilindradas pode procurar uma agência quitar os seus débitos desse ano e assim a lei a sua dívida será perdoada a data de vencimento de cada documento varia de acordo com o dígito final da placa do veículo o motorista que for flagrado circulando com automóvel não licenciado comete infração gravíssima de acordo com o Código Nacional de Trânsito Brasileiro o proprietário que for abordado numa fiscalização e tiver com seu documento em atraso sofrerá uma sanção de multa e o veículo será apreendido em caso de flagrante essa multa é no valor de 293 reais e 47 centavos para não cair em uma fiscalização fique atento ao calendário no próximo mês vence as placas com finais 1 e 2 em junho 3 e 4 em julho 5 e 6 agosto 7 e 8 setembro 9 e em outubro final 0 então está aí toda a programação do vencimento conforme a placa o final da sua placa agora tem um recado para você que quer fazer economia olha e essa economia realmente vale a pena mas quem vai explicar para a gente é o André da Inovatec conhece o André não? fala aí André é isso mesmo pessoal eu sou o André e venho mostrar todas as novidades que a Inovatec tem para vocês aqui na Inovatec você vai encontrar a moda fashion a moda que veste o ciclista temos camisas personalizadas macaquinho capacete para sua segurança bermuda com forro normal e forro em gel calça para você ciclista e diversas sapatilhas para você aqui você encontra diversos acessórios temos luvas garrafas óculos diversos bancos e também cadeados para sua bike e o principal temos diversas marcas e modelos para atender você e seus baixinhos o preço da gasolina está alto nós da Inovatec temos a solução para você temos esses dois exemplos de bicicleta transformada em uma bike elétrica compras acima de cem reais a Inovatec em parceria com a pousada Tucunaré está presenteando você amigo cliente um voucher para cinco pessoas Zufuíri do parque aquático Tucunaré venha para a Inovatec valeu André da Inovatec o André veio do Rio de Janeiro para a Tres Lagos com a família o André inclusive é parceiro nosso lá do Realengo rapaz cola aí no cara agora do Rio de Janeiro para o desafio Honda Moto 3 bora estou aqui dançando cestou já cestou? não ainda não conta em dia as contas estão pagas a casa está limpa a roupa lavada e passada como que a pessoa não ia ficar já no cabelo hidratado cabelo hidratado deixa eu ver ah não vai na manicure ainda ainda vou pintar ainda vai mas ganhei um presente da Honda quer dizer do Israel né que foi lá na Honda retirar o meu presente não ganhou nada não tá doido? tá doido? quando chegou a fatura gente para vamos mais trabalhar vamos trabalhar olha e falando em trabalho eu quero falar dessa família o que é isso aqui rapaz? sobremesa mas o que é isso rapaz? na minha família isso aqui se chama sobremesa não estou falando dessa afronta eu estou com fome você está com fome? pouquinho você vive com fome na verdade é fome verdã esse aqui é o esse é o Jurandir o Jurandir e a família dele a esposa Ilene o filho Davi e Matheus eles são todos lá do bairro Colinos e a Thalita também está aqui nessa foto cadê? a Thalita ah Thalita então está bom beijo estou trompando não né? não beijo beijo para a dona Gelinda ô dona Gelinda dona Gelinda olha eu queria falar para a senhora eu gosto tanto de ver a foto da senhora eu também eu sinto o cheiro da sua comida daqui ela não tem uma cara familiar? tem parece que você é ela trabalha aqui com a gente todos os dias parece que acabou de fazer um arrozinho com feijãozinho é eu estou sentindo o cheiro da comida dela da comida dela arroz arroz feijão nossa feijãozinho com calabresa só foi a Mari vir para cá rapaz todo dia um bife uma saladinha nossa eu já sinto daqui um beijo para a senhora e essa? olha essa linda aqui eu já estava na minha pose e você ficou eu estava falando e você paradão né? não mas eu estava na pose para a foto ela mandou ela falou assim bairro quinta da lagoa é a Eva de Paula Eva beijo para você Eva olha essa foto ó já? já? eu acho que eu não sei pegou ali o garoto esperto já já e já e já 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 meu Deus do céu hoje é hoje amigo é hoje é Jades e Jadson no balneário tá vendo? e depois cestou para mim não eu vou dormir cedo porque eu tenho treino amanhã acompanha os stories dele não volta lá produção estou chamando um abraço para a Gisela Gisela um beijo ela é mãe da Amador ah é? aham beijo beijo para você ela você vai lá mas vai vai estar lá vai vai estar lá opa aqui sim é minha área olha que delícia quero mandar um abraço para Ana eu tenho que ir para a Gisela reflexo ali é né não consigo ver Ana Chauane beijo Ana e para toda a sua família qual o bairro dela? ela não mandou o bairro ah você perdeu o bairro ela mandou não não mandou ó nossa nossa animal de grande porte quem mandou foi o Douglas do Montanini é o Douglas? é Douglas do Montanini Douglas cadê a sua a selfie Douglas a selfie qual a parte da selfie que o senhor não entendeu Douglas? manda uma selfie 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 tá seu Douglas? olha a minha cara gente a minha cara é melhor essa é a cara eu consigo essa é a cara da Mari fora dos bastidores tá fora de coisa é essa cara que ela faz com a gente olha olha quase o diretor você não tá ouvindo não tá diretor não saiu nada meu Deus do céu eu falei nada exatamente nada vamos para o próximo vai chega tá bom Renato Borges Renato Borges um abraço pra você Renato valeu Renato você me paga eu vou sentir foto desse quadro porque ela falou você de casa ouviu ouviu? não falei não falei vai olha olha a minha cara gente é todas as vezes assim todas as vezes eu saio com uma cara assim é incrível isso próximo a gente não mandou um abraço pra ele volta é o Ari Ari Neto ele é de Goiás de Goiás e mora não ele é de Goiás e mora um mês aqui em Três Lagoas seja bem vindo tá vendo você me atrapalha eu não é você fica fazendo bagunça você falou e esse lindo aqui é o Tiago lá do bairro Guanabara Tiago Tiagão beijo pra você viu sucesso e agora agora chegou a hora sorteio três pessoas três pessoas lembrando que são um total de cinco sorteamos duas ontem três hoje serão sorteadas e é um total de dez pessoas calma lá eu sou de humanas não sou de exatos não vai embaralhar e quantas pessoas você sorteou ontem? duas quinta-feira sim sexta-feira três na segunda vou pensar ainda mas acho que é duas bora então põe aí o computador para processar aí para saber quem serão os escalados para a próxima quarta-feira ae por favor Zenaide Pereira Canhete Aleir Batista Rodrigues e o Everaldo Jacinto de Melo. Então, já temos cinco escalados para o desafio, o último desafio Honda na quarta-feira. Ó, a Mari vai ligar, atenda, tá? Não é cobrança e nem aqueles números chatos, 011, 014, 016. Atenda a Mari. E detalhe, por favor, compareça na Honda Moto3, né, gente? Por favor. Pelo amor de Deus. Por favor. Mari, show. Obrigado, tá? Obrigado você. Até segunda. Até segunda. Vem aí, RC Esportes. Fecha Mesto Dimo. As melhores ofertas pra você, só até sábado. Porcelanar, cortinário, 80 por 80. Retificado, R$ 109,90. Esmerilha Dele.